E aí pessoal, beleza? Gente, saindo agora para abrir as lojas, tá? A gente tem três lojas aqui na Samambaia, as duas Lafrutas abrem agora às 14 e a Labrasa abre às 18, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos para cima, tá? Não fique esperando, não fique esperando cair o milagre do céu. A Bíblia diz que oração é orar e agir, então você tem que agir, você tem que ir para cima, não se deixe abater, por mais que você fique preocupado, fique pensando nas dívidas, você ficar pensando na dívida não vai resolver o seu problema, o que vai resolver o seu problema é você agir, é você ir para cima e pensar numa solução para as dívidas, tá bom? Então vamos para cima, vamos agora para o trabalho e vamos correr atrás, que com Deus na frente, meu amigo, não tem nada que impede. A palavra do Senhor já diz.